Atenção, para aprender a editar vídeos iguais a esse. Link na descrição. Corra, por tempo limitado. O fogo interior só pode sair quando você realmente quiser. Esse desejo ardente de dentro é o momento em que você decide. É hoje. Hoje, encontre essa faísca para fazer o fogo dentro queimar. Nada acabou para quem se recusa a desistir. Nada acabou para quem se recusa a sair. Nada acabou para aquele que sabe que pode fazer qualquer coisa. Não há falha para quem está disposto a arrumar essa bagunça. Ninguém está vindo para te salvar. Ninguém está vindo para te salvar. Ninguém está vindo para te salvar. 100 dias de folga. Vai haver falha. Vai haver derrotas. Vai haver dor. Sim! E tudo mais. Mas se você se recusar a desistir, se persistir, não só vai ter sucesso em alcançar seu objetivo, mas você ganhará algo muito mais valioso. Orgulho e caráter. Isso você não pode comprar. Você tem que ganhar. Deve ser uma luta. E quando eu digo luta, não estou falando de dor, falhas, fracasso, sangue, suor e tudo mais que possa dar errado. Porque vai. Você vai perder. Você vai falhar. Quando a derrota vier, aceite-a. A derrota vem para todos nós. A maioria de nós desiste. Você não é todo mundo, droga. Assuma a responsabilidade. Seja um dos poucos que não tem medo de seguir o caminho mais difícil. Se você não conquistar a si mesmo, será conquistado por si mesmo. Essa sua vida é exatamente isso. Sua! Quantas vezes você buscou o apoio de pessoas e não encontrou? Quantas vezes você achou que todo mundo iria ficar feliz por suas conquistas? Quantas vezes você pensou que as pessoas iriam acreditar em seus sonhos e te ajudar a conquistá-los? Nem mesmo que fosse dando uma palavra de emotivação. Quantas vezes você se decepcionou com isso? A essa altura, você já deve ter entendido que nem todo mundo fica feliz por a gente. Nem todo mundo acredita em nosso potencial. Nem todo mundo quer nos ver bem. É duro, mas é a realidade. É por isso que você precisa encontrar dentro de si mesmo a sua maior força. Sem buscar nos outros o apoio que somente você pode se dar. Encontrando dentro de si a autoconfiança necessária para acreditar em você mesmo e em seus sonhos. construindo em si mesmo a sua própria motivação. Seja a sua própria motivação. Seja a sua própria motivação. Segurança, segurança, abrigo e força para seguir em frente. Mas enquanto você buscar isso nos outros, você apenas lidará com a dor, a frustração. A desesperança. Por isso, não diga nada a ninguém. Não fale dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos, do sucesso que você deseja alcançar e da trajetória que você precisa percorrer. Não dê aos outros as armas concretas para lhe desmotivar. Tire deles esse poder. Quanto antes você aprender isso, mais feliz você será. Você não precisa buscar nos outros aquilo que você já pode fazer por você. Confie em si mesmo. Aproveite a si mesmo. Acredite em seus sonhos, em seu potencial. Tenha fé na sua capacidade. Alegre-se com seus projetos. Comemore as suas conquistas. E siga batalhando. Tenha isso por si. E quando as coisas ficarem difíceis, você perceberá que mesmo que ninguém aprove, acredite, confie, te motive, você ainda tem a si mesmo. E isso, no fim de tudo, basta. seja a sua própria motivação. Ouça a voz que vem lá de dentro. A sua voz. A voz que está dizendo para que você não desista dos seus sonhos. Um texto de Alexia Oliveira Macedo. Narração, Nando Pinheiro. Compartilhe com seus amigos. Um texto de Alessandro Paiva. Narração e interpretação. Nando Pinheiro. Já vi coisas que muitos não viram. Estive em lugares, corredores que a maioria nem imagina passar ou ficar. Fui colocado em situações que, se eu não tivesse Deus, nem sei se teria suportado. Alimentar o lobo errado fica fácil nesse mundo absurdo em que vivemos. onde tanto se acham muita coisa. Privilegiam o soberbo e, no fim das contas, ainda aplaudem o infame. Mas sabe o que é bom passar por tantas coisas e perceber certos detalhes da vida? É o aprendizado que se consegue. O reconhecimento do quanto forte você foi e ainda pode ser. Os amigos da velha estrada a gente nem consegue ver mais. E se não consegue, eles realmente nunca foram. E graças a Deus se foram. Quem um dia tanto te sorriu, hoje nem lembra mais. E adivinha, não é que eu sobrevivi? Ainda estou vivo e me fortalecendo a cada dia e sendo melhor para mim e para os meus de verdade. Isso mesmo, os meus de verdade. e cada um sabe quem são, pois estão comigo. Nunca saíram e tenho a honra de prestigiar. Seja em palavras, respeito, carinho e muito amor. Esse texto não é nenhum desabafo, mas o ano que passou trouxe muita reflexão e olha que eu achei que o ano passado tinha sido um ano duro demais. Para vocês verem que tudo se renova, se transforma e o melhor é se moldar e sempre tirar proveito para o bem. Não dar espaço para o mal, mesmo quando as coisas parecem ruins, pois com Deus tudo vem com propósito. E quando se tem fé, o medo some, mesmo que precise de tempo. Mas a coragem vai fazendo morada no coração. bendito seja o nome do Senhor, um lema muito forte para se carregar e sempre lembrar. Eu só tenho a agradecer e agradecer a tudo e a todos, pois tudo o que passei e o que passou me trouxe até aqui e sem tirar o meu sorriso de canto da boca e nem a força que está em mim para acreditar em um mais novo e surpreendente recomeçar. O mesmo recomeçar que você deve ter a partir de agora. O mesmo recomeçar o mesmo recomeçar veja, viva e sobreviva. todos nós erramos, falhamos, decepcionamos quem nos ama. Os erros são lições valiosas para nos lembrar de que nesse mundo nunca seremos perfeitos. Mas também para nos ensinar de que após cada queda temos a chance de nos reerguermos e recomeçarmos. O verdadeiro fracasso não é falhar, mas sim se prostrar diante do insucesso, pois todos nós erramos o tempo inteiro. mas imagine se por causa de um erro nunca pudéssemos tentar novamente. O que seria desse mundo? Como as pessoas alcançariam sucesso? Como elas teriam a oportunidade de transformar suas histórias? como elas se tornariam mais fortes? Mais resilientes? Mais inteligentes? Mais capazes? Não existe coerência nesse tipo de pensamento. Errou e acabou a sua chance. Siga a sua vida com a cabeça baixa. Você não merece tentar de novo. Você nunca vai conseguir. Pare! Você está louco! Isso não faz o menor sentido. pare de usar uma medida descapida para julgar a si mesmo. Você é a única pessoa que conhece profundamente todas as suas limitações, mas também que reconhece suas maiores capacidades. Seja honesto consigo, mas também não exerça sobre si um julgamento que você não seria capaz de lançar sobre mais ninguém. Você é humano. Você também pode ser fraco. você pode ser falho. Você pode errar. Porque você tem a capacidade de reverter qualquer jogo. De fraco, você pode se tornar forte. Suas falhas e seus erros podem se tornar aprendizados que construirão a estrada de acertos que você trilhará. Assuma suas fraquezas sem jamais deixar que elas te destruam. Você não é apenas seus erros. os seus erros, as suas escolhas. Eles são parte da sua história, mas nunca a linha de chegada. da sua vida. E aí a linha da sua vida. O tempo ensina mesmo a se resguardar, esperar, observar e se manter ciente e alerta sempre. Medite, treine sua mente para ser campeão e não precisa provar nada mais, pois muitos não aguentariam a metade do que você passou nesse treinamento chamado vida. E o segredo é ser fiel e forte, um homem de fé e de lutas. Carregar suas escolhas e estar feliz por ter descoberto a força que tem. Sem medo, sem peso. Pronto para vencer e sempre começar. A verdade mesmo é que só se consegue atingir o topo, aquele ponto alto da vida que tantos buscam. Quando carregamos com a gente a humildade e a certeza de que vamos ter que descer vez ou outra. Mas sem perder nossa essência e a vontade de voltar a subir. Já vi pessoas desistirem no caminho. Vi gente quase chegar lá e por um pequeno deslize, voltar bolando em suas desculpas e justificativas rasas. Não é fácil, mas se fosse, não teria a menor graça. A gente vive de emoção, de descobertas. E nada mais gratificante do que ver na gente mesmo um potencial que antes era invisível. Para alguns, não faz a menor diferença. Mas para você que quer vencer e vencer com orgulho e bater no peito que conseguiu. Todo sacrifício e empenho tem razões suficientes para não lhe fazer parar. Olhe para o alto sempre e busque o mais alto que puder. Pois só assim a vida terá um significado que vai separar você dos que nem sequer tentaram chegar e enxergar algo ainda maior. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Texto de Alessandro Paiva Voz e Interpretação Nando Pinheiro Seja firme, seja ousado, seja aquilo que você se propôs a ser e não se intimide. Nada dá certo no tempo errado. Por isso precisamos de fé, pois ela não é só um quesito de religiosidade, mas de racionalidade. Fé é racional e pode fazer você crer mais em você e no que decidiu fazer. A diferença aqui é saber que só existe uma verdade, independente do que te disseram por aí em conferências, palestras. A verdade é Deus e o dom que Ele te deu. Então faça valer esse propósito de vida e olhe sempre para o alto como forma de agradecimento e discernimento para alcançar cada vez mais alto o que deseja. Você não é uma máquina e aprenda a descansar também seu corpo e mente. Desligue-se um pouco de tudo para recarregar as forças. Não deixe de rezar e se fortalecer nas boas lembranças que te fizeram rir e até naquelas que fizeram chorar. Pois nelas também você aprendeu a enxergar o quanto humano precisa ser. E é aí dentro de você. O que vê no espelho vai embora. Um dia toda beleza se vai e o que fica é o que você fez e não o que tem. Não é o seu status ou posição que exerce ou conseguiu, mas o que você foi e o que deixou. O que conseguiu. Tem a letra de uma música que diz assim. Só depois que o cara morre a gente reconhece. É mais ou menos assim aqui no mundo. Mas existe um outro mundo muito mais valoroso e que precisamos lutar para ter a honra de conquistar. Deus espera você. Há sim um chamado, uma vocação e você pode estar vivenciando ela ou não. Ou deixar lá atrás. Mas um dia o tempo e a consciência vai pedir por isso. E você deve estar pronto para deixar o orgulho de lado e assumir as consequências. Todos dizem que estão prontos se for o acaso. Mas somos nossos piores inimigos. Pois falamos algo assim e na hora nos borramos de medo. Por isso é preciso o temor de Deus e o respeito pela palavra. Somos humanos e pequenos. A onda agora é dizer que somos mais, que podemos ser grandes. Mas vale a grande e surpreendente revelação e já revelada há muito tempo. Nada é tão grande do que o nosso Deus. E queira por tudo que Ele esteja em você e te reconheça como filho, como filha. O dia está chegando e eu só te desejo o melhor. E queira por tudo que Ele esteja em você. E queira por tudo que Ele esteja em você. Você é um imã. Seja o que for, é isso que você atrai para você. Se você é negativo, vai atrair negatividade. Se você é positivo, atrairá positividade. A lógica o levará de A a P, mas a imaginação o levará todos os lugares. Quando você sabe para onde está indo e o que deseja, o universo tem uma maneira de sair do caminho para você. Não tem como ninguém te impedir. Não há como te parar. Não existe obstáculos agora. Não existe pedras. Não existe pausa. Não tem desculpas. Quando você quer. Quando você deseja. Quando você coloca intenção. Então, filho, já era. Se você se importasse com o suficiente, você não iria ficar sentado nessa merda de sofá o dia todo, comendo um monte de merda. Se você tivesse uma razão forte o suficiente, você não iria procrastinar. Se isso for importante para o seu futuro, sugiro que você encontre um motivo agora. Porque o mundo lá fora está pronto para te devorar vivo. Pronto para que você dê somente um vacilo. E não permita a opinião de mais ninguém. Não permita o que alguém diz na internet. Não permita outras pesquisas. Não permita o que alguém lhe disser. O que é possível ou não para você. Você decide o que é melhor para você. Encontre razão. E nunca. Nunca pare até você conseguir o que quer. Vai lá fora, guerreiro. E lute pelos seus sonhos. Vá lá fora, guerreira. E lute pelos seus sonhos. É sua vida. São seus sonhos. Você tem nas mãos o poder das escolhas. Porque você é um homem foda. Porque você é uma mulher foda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem dois tipos de pessoas. Na vida, há sonhadores. E aqueles que eu chamo de tomadores de risco. Um sonhador só sonha e para de sonhar quando as coisas ficam difíceis. Você sabe o que os tomadores de risco fazem? Eles dizem que é difícil continuar. Sim. Eles dizem que é difícil continuar. Ser um sonhador não fará de você um sucesso na vida. Não basta absolutamente ser sonhador. Porque todo mundo nasce com essa coisa chamada sonho. Sonhar é fácil. Você quer ser você e viver o seu sonho? Ou você quer ser o que seus familiares querem que você seja? Você quer morrer vivendo o seu legado? Ou quer viver tentando agradar a todos na vida? Os resultados não vêm dos sonhos. O que é impossível? Nada. Vemos pessoas vindas do nada todos os dias. Vemos as pessoas começarem com nada nos bolsos. Não importa a cor da sua pele. Não importa onde você nasceu. Não importa os limites de seus amigos e familiares. Mude essa imagem feia que você vê na sua cabeça. Como ousa dizer a si mesmo que não tem o que é preciso? Quando nasceu com um presente, você nasceu com um propósito. O que você quer da sua vida é o que você precisa colocar. Falha acontece. Erros também. Quanto esforço você colocaria hoje para garantir o futuro para a sua família? Para garantir o império que você sonhou quando criança? Diga quantas repetições você tem quando o seu corpo diz não. Quantas horas restam em você quando a mente diz não. Quantas vezes você consegue se recuperar depois que a vida o derrotou? Várias vezes. Você luta para um dia ficar no palco e dizer Eu fiz isso. Certifique-se de colocá-lo para fora para que um dia você possa dizer que eu consegui. Eu fiz isso. Mostre-me sua coragem. Mostre-me sua coragem. Volve-me sua coragem. A maioria das pessoas desiste fácil demais. A maioria das pessoas está pronta para jogar a toalha quando as coisas ficam difíceis. Você ouviu o que eu disse? Eu disse a maioria das pessoas. Não você. Pessoas que não conhecem seu valor se contentam com menos do que valem. Essa é a diferença entre a maioria das pessoas e as poucas. Não deixe que eles ponham um preço em você. Você define seu próprio preço. E não vai dar descontos a outras pessoas para que você possa se encaixar ou ser amado. Coloque-se em primeiro lugar. Conheça o seu valor. Você deve construir sua autoestima. Você deve construir seu legado. Você deve construir seu futuro. Você deve construir sua liberdade. Você deve construir seus sonhos dia após dia. Sem desculpas. Sem atalhos. Apenas uma dedicação incansável. Para ser o melhor que eles podem ser. É hora de despertar aquela parte de você que exige mais. Que quer lutar mais. Que quer vencer mais. Que quer sonhar mais. Que quer algo novo. Diferente. Porque só você sabe do que é verdadeiramente capaz. Por que nós não acreditamos nisso? Que assim que as coisas ficam difíceis em nossas vidas. Começamos a duvidar de nós mesmos. Começamos a pensar que talvez não possamos fazê-lo. Estressando. Preocupando. Imaginando coisas que podem dar errado no futuro. Não. Para. É hora de acordar e chocar o mundo. É hora de mostrar para o que veio. Choque aqueles que duvidam de você. Neste mundo você só precisa ganhar o respeito de uma pessoa. Essa pessoa é você. É hora de exigir mais. É hora de provar de uma vez por todas. Quem você é. Quem você se tornará. Tijolo por tijolo. Você começa agora. Construa-se para se tornar uma força inquebrável. Uma máquina imparável. Você nunca mais se contentará com a opinião dos outros. Você nunca se contentará com a opinião de alguém sobre o seu valor. Você sabe o que deve fazer. A hora de mudar é agora. Hoje é o dia. Não há amanhã. É a sua história. E não há limites para o que você pode ter. O quanto você está disposto. Você tem que provar para si mesmo que deseja o suficiente. É fácil ser positivo e consistente quando tudo está indo do seu jeito. E quando não está. E quando dá tudo errado. E quando você erra. E quando a vida te atinge. Me diz. Você perdeu suas garras, cara. Perdeu a força. Parou no tempo. E achou melhor ficar sentado com a bunda no sofá. Esperando que tudo se resolva no final. Não. Não mesmo. Isso não é vida. Não é realista. Você será um dos poucos a se levantar. Quando as coisas estiverem difíceis. Quando tudo estiver indo contra você. Sim. É quando o seu personagem vai brilhar. Você não pode construir uma história. Se parar agora. Se você desistir. O mundo está cheio de pessoas que desistiram. O mundo precisa que você se levante. Lute através de seus momentos desafiadores. Brilhe nos tempos sombrios. É hora de colocar essas garras pra fora. Agora. Um dia. Este mundo vai colocar você no ombro e dizer. Esta é a sua hora de brilhar. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.